Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, Sra. Ministra, sobre este requerimento, agora um bocadinho mais específico no assunto que nos traz. Sobre as dificuldades do funcionamento dos serviços de urgência, Sra. Ministra, a primeira coisa que eu consigo dizer aqui tem a ver mesmo com os títulos que nós acompanhamos, sobre um novo mapa interativo com escalas das urgências, que já está disponível e que estará atualizado todos os dias, mas sabemos que esse mapa tem falhas de informação. Sra. Ministra falou na anterior audição que nós temos tecnologias ao dispor que não é provável que essas tecnologias não sirvam coisas tão simples como esta. Nós também achamos que ter esta ferramenta e não disponibilizar dela o melhor que se pode dar de informação, de transparência ao utente, é o mesmo que lhes dizer, vamos tirar o papel de encerrado das portas, mas a verdade é que está encerrado. Mas é através da tecnologia que nós não estamos a usufruir para dizer ao utente quando efetivamente é que o serviço está disponível. E o utente certamente tem melhor serviço se essa informação for disponibilizada do que se andar à procura dela de outra forma qualquer. O portal não tem erros, pode não ter erros, mas não tem a informação útil, simples, que o utente procura. Nós ouvimos falar aqui de literacia, também temos que ter empatia com o utente e quem é que procura este tipo de informação. Se nós achávamos inicialmente que o papel não era suficiente, achamos que usando as novas tecnologias, e como a Sra. Ministra falou e bem, estão ao nosso serviço para um conjunto de ferramentas que devemos aperfeiçoar, devemos mesmo aperfeiçoar e colocá-las ao serviço do utente. E acho que isto é um mecanismo importantíssimo para os serviços de urgência e pela forma como nós estamos a gerir a rede e como estamos a fazer a gestão eficiente dos recursos que o país e que o Serviço Nacional de Saúde tem. A Sra. Ministra também teve a oportunidade de nos falar que às vezes estamos precipitados com a informação de que os médicos não estão disponíveis. Eu pergunto se nós não mantemos um sistema de escalas planeadas. Eu também já trabalhei num hospital e não acredito que todos os dias sejamos surpreendidos com faltas que não são contempladas nas escalas planeadas. Mal vamos em termos de gestão de recursos humanos se isso acontece. Eu penso que não é o caso. Das realidades que eu conheço, não são o mesmo caso. Há uma gestão muito eficiente das escalas de recursos humanos, atempada, mais do que mensal até. Portanto, dizer que somos surpreendidos com falhas, pode haver falhas pontuais, não me parece que seja uma regra aqui na questão que nós estamos a falar. Isto para terminar num assunto que foi transversal e é transversal em todas as políticas que são os recursos humanos. A senhora ministra falou da PlanAP. Falamos também, e eu acrescento aqui, de um grupo de trabalho que foi criado no anterior governo que fez um estudo sobre a planificação dos nossos recursos humanos e sabemos que estamos com números assustadores na necessidade de podermos saldar a questão dos recursos humanos que saem com aqueles que nós precisamos que entrem. E, apesar deste ambiente positivo que a senhora ministra fala sobre a negociação com as carreiras, a pergunta que se impõe é, prescindindo, e eu já tive a oportunidade de dizer isto aqui, prescindindo de um plano simplex que tínhamos para reter também os médicos estrangeiros, embora a senhora ministra tenha dito na anterior audição que temos o LIS muitíssimo satisfeitas com a fixação de médicos estrangeiros, nós agora abdicamos dessa oportunidade e dessa medida. Como é que nós vamos aumentar este saldo líquido dos recursos humanos? Através dos cursos de medicina, através da necessidade do país em formação médica, e eu vou citar este estudo. Portugal precisará de formar mais 10.700 médicos nos próximos 12 anos. A senhora ministra, eu não acredito que seja a pedir aos médicos para fazerem mais horas extras, que seja a pagarmos por ato, ou que seja em produção adicional. A senhora ministra defende, e eu reconheço, defende o Serviço Nacional de Saúde. Nós também defendemos o Serviço Nacional de Saúde na qualidade que ele representa enquanto serviço público. E a ameaça que todos concordamos ao Serviço Nacional de Saúde é a falta de recursos humanos. O programa eleitoral da ADEA fala-nos sobre este tema e fala-nos num plano de motivação dos profissionais de saúde e numa proposta de referenciação dos serviços de urgência. Portanto, a questão é para quando, qual é este caminho, e como eu disse na minha primeira intervenção, ao olhar para o retrovisor percebemos qual é o caminho que nós queremos seguir. E na fixação e de termos mais médicos, eu falo de médicos, mas estou-me também a referir-me certamente aos recursos humanos na saúde que nós necessitamos, o que é que nós efetivamente vamos fazer aqui nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente.